Então, por exemplo, imagina que eu falo assim para o Summer, Summer, estou muito feliz de estar aqui do seu lado. E daí você vê que o conteúdo da mensagem é Summer, estou muito feliz de estar aqui do seu lado. Mas pela voz e pela expressão corporal você vê que não é verdade. Mas isso já dá uma pista da importância da gente pensar o como a gente fala, tanto quanto o que a gente fala. É, linguagem corporal é um negócio bastante importante. Mas voltando ainda, pensando até em uma persuasão mais individual. O que mais? Conhecer a si mesmo? Conhecer o público? Tem algo a mais que vocês enxergam? Claro. O primeiro curso que eu lancei, que foi em 2022, foi um treinamento chamado Hiperpersuasão. Porque eu era louco para esse tema, porque eu pensei que o pessoal queria muito persuasão. Aí depois não vendeu tanto e eu mudei. Não, acho que o pessoal não quer, esse aqui não, acho que o pessoal quer coisas mais básicas. Aí eu fui falar sobre dicção, vício de linguagem, perder o nervosismo e seis em um, lançamento de sete dígitos e tudo mais. Mas o Hiperpersuasão continua lá, eu gosto muito desse negócio. E a gente separou várias habilidades que tornam a pessoa mais persuasiva. Eu mencionei algumas aqui hoje já. Canais de acesso, utilizar os três canais de acesso na sua comunicação. O que é isso? Visual, auditivo e sinestésico. Então, visual. A gente está falando desde gesticulação, contato visual, expressões faciais, movimentação. Aqui eu não estou me movimentando porque eu tenho um microfone, só que eu estou compensando com a gesticulação. Imagem pessoal, objetos, cenário, iluminação. Tudo isso é canal de acesso visual. Auditivo, tem a ver com projeção vocal e não dar o ambiente com a sua voz. Dicção, ou seja, você pronunciar bem as palavras. Modulação vocal, que é você mudar velocidade, tom e volume. Canal de acesso auditivo. E o sinestésico, você fazer as pessoas sentirem coisas, por exemplo, com storytelling ou tomarem ações. Você fazer uma CTA. Quando você está em uma palestra, que você já com certeza vai ouvir um palestrante fazer. Levanta a mão aqui, quem? Ou então, fecha o olho, imagina. Gente, vamos respirar. Olha para a pessoa que está do lado e fala. Ou então, qualquer coisa dessas é uma interação sinestésica. Se você utiliza os três canais, você vai ser mais persuasivo. Inclusive, tem um estudo clássico lá da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em que um cara chamado Albert Merabian, ele fez um estudo que depois foi muito polêmico, deturpado e tudo mais, que ele falava assim, 55% da sua comunicação é expressão corporal, 38% é seu tom de voz e apenas 7% é o conteúdo, as palavras que você usa. Teve gente que levou isso muito a sério. Falou assim, caramba, o conteúdo é 7%, 93% é comunicação não verbal. Exatamente, tanto faz o que você está falando. Vou ter 93% de acerto. Sendo que daí, falaram assim, agora tenta explicar isso sem usar palavras, só com gesto. Aí falaram, opa, não é bem assim. Aí, só para contextualizar o pessoal, ficou conhecido como o mito de Merabian. E ele fala, tem um site dele, não usa o meu estudo errado. Porque ele falava assim, gente, esse estudo é quando a gente está falando de emoção. Então, por exemplo, imagina que eu falo assim para o Summer. Summer, estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui do seu lado. E daí você vê que o conteúdo da mensagem é Summer, estou muito feliz de estar aqui do seu lado. Mas pela voz e pela expressão corporal, você vê que na verdade. Aí é o estudo do Albert Merabian. Mas isso já dá uma pista da importância da gente pensar o como a gente fala, tanto quanto o que a gente fala. É, linguagem corporal é um negócio bastante importante. Mas o problema de você ficar mandando comandos para a plateia, se a plateia não responder, você cai na vergonha. Levanta a mão quem está, aí ninguém levanta a mão. Vira para o lado, aí ninguém vira para o lado, ninguém fala. Pessoal, bom dia, aí ninguém fala. Cadê o bom dia? Você consegue sentir a atmosfera da plateia quando você está falando? Aí você sente quando você pode puxar e quando você não pode puxar. Eu já vi tentarem puxar e a plateia não ir. E aí fica horroroso, porque o sujeito fica tentando puxar. E aí isso cria uma aversão das pessoas pelo palestrante. É isso. Mas realmente, tudo que o Giovanni está dizendo aqui faz completo sentido. A gente tem que tentar demonstrar, através de linguagem corporal, o que a gente pensa, o que a gente sente. Em regra, o corpo não mente. A boca pode mentir. Eu já vi você falando, o shape... Exato. Aristóteles. A boca mente, o shape não. A boca mente, o shape não. O sujeito fala que está fazendo dieta e fala, pô, você não está fazendo dieta. A boca mente, mas o shape não. A linguagem corporal é mais ou menos a mesma coisa. É difícil você articular de uma maneira diversa daquilo que você está sentindo, está querendo. Você percebe isso num palco. Os veículos estão encolhidos, falando, porque ele está envergonhado, está com o peito aberto, ele está emocionado. Eu acredito que tudo isso pode ser desenvolvido. Mas a linguagem corporal, que vai ser desenvolvida também, ela tem que acompanhar a maneira como eu me vejo. Entendeu? Se eu me vejo pequeno, mal, é difícil ou impossível que a minha linguagem corporal comunique algo diverso da minha palavra. Pessoas persuasivas geralmente são pessoas bem autoconfiantes. E essa autoconfiança vem do exercício prático. A primeira vez que você ministrou uma aula, talvez você tenha gravado a aula dez vezes. depois você tornou-se natural. Você fez o que não era natural até se tornar natural. Treino, no final das contas. Treino. O Seneca, na obra dele, não vou lembrar agora em qual das cartas, mas ele fala sobre as disposições interiores se adequarem às exteriores. Ele fala, se o cara está muito triste, ele tem que se forçar a sorrir, por exemplo. E com isso ele vai ficar mais feliz. 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 Obrigado.